E essa é a semana que eu vou na cana da live stream, eu sou youtube. Eu não tenho muito problema com o meu stream, eu gosto muito do Zilin. Vamos para o settings, vamos para o clima. Vamos para o clima, vamos para o clima. Vamos para o clima, vamos para o clima. Vamos para o clima, vamos para o clima, vamos para o clima. Vamos para o clima, vamos para o clima, vamos para o clima. Vamos para o clima, vamos para o clima, vamos para o clima. aqui está o que vai fazer tudo mais vai ter de uma aqui está aqui está aqui está 20 20 20 20 20 20 20 20 20 H8p, H8p, agora é só 4k, ou 2k. Agora, para a gente, os 30 frames, vamos proibir, agora há mais um PC, não é tão pouco, se achar assim, 20 frames, 21. Agora é claro, o PC vai ter 30 frames, e 60, se analisar as explotas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí do like some sense o que é que eu vou fazer um vídeo que eu vou fazer um vídeo got a like and switch that you like on the side and I will have sexual you get a lemme super mais